Peace Chama o teu vulgo malvado Quer ver peitinho? Chama o teu vulgo malvado Quer ver budinha? Chama o teu vulgo malvado Quer ver marquinha? Chama o teu vulgo malvado Faz o, faz o, faz o pix Ei, você Desacreditou e agora vai pagar pra ver Tá demais no Instagram Tá demais no Facebook Eita caralho É só noites, só noites Arrasta pra cima Que ela põe fogo no parquinho Arrasta pra cima Que ela põe fogo no parquinho É só noudizinho Noudizinho É só noudizinho Noudizinho Quer ver peitinho? Quer ver budinha? Quer ver marquinha? Quer ver peitinho? Quer ver budinha? Quer ver marquinha? Quer ver marquinha? Quer ver marquinha? Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Quer ver Marquinha? Chama o teu fogo malvador Faz o paz, o paz, o pix Ei, você Desacreditou e agora vai pagar pra ver Tá demais no Instagram Tá demais no Facebook Eita caralho É só nudes, só nudes, só nudes, só nudes, só nudes, só nudes Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho Arrasta pra cima que ela põe fogo no parquinho É só nudesinho, nudes, só nudes, só nudes, só nudes, nudes Quer ver peitinho? Faz o pique Quer ver budinha? Faz o pique Quer ver marquinha? Faz o pique Ei, quer ver peitinho? Faz o pique Quer ver budinha? Faz o pique Quer ver marquinha? Faz o pique Chama o teu fogo malvadão WMG 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 Solta a pedraga da cachorro Um mauvadão Tchau 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 Tchau